Olá crianças, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando Espero que a sua família também esteja bem, todo mundo aí esteja bem tranquilo, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade a nossas aulas, tá? Mas eu quero saber Estão lavando as mãos? Todas as vezes? Várias vezes ao dia? Fazendo uso da máscara? Aí sim, todas as vezes que precisa sair? Mas lembre-se, se possível, fique em casa, tá bom? Hoje nós vamos fazer mais um vídeo sobre o xadrez E hoje nós vamos trabalhar a questão da captura de peças Então eu estou fazendo essa aula aqui para as crianças de 7, 8 anos Mas caso que você esteja assistindo tenha outra idade, não tem problema nenhum O que eu sempre falo, quanto mais a gente treina, melhor a gente fica E não se esqueça, lá na mostra, lá em final de novembro, na mostra de xadrez Nós vamos fazer um jogo, então é importante você treinar bastante, certo? Para que você apresente um grau de dificuldade e mostre para mim que você entendeu tudo, tá bom? Hoje nós vamos fazer mais uma vez o uso do site lichess.org Que é aquele que tem o desenho do cavalinho Então vamos para lá, vamos parar de falar e vamos começar Hoje nós vamos fazer a captura de peça Então, treco lá no xadrezinho, no lichess, no site Vou lá no básico do xadrez Aprender Rolo para cima Até achar o capturar, lá em fundamentos, tá aí ó Capturar as peças inimigas Então, vamos lá comigo? Deixa eu ficar pequenininho E agora vamos lá Nós temos cinco fases aí Qual que é o nosso objetivo? Você capturar todas as peças pretas Sem que você perca a sua peça branca Eu vou fazer apenas as duas primeiras fases As outras três vai ser com vocês Por quê? Porque eu vou fazer e vou explicar os cuidados que você tem que ter Então vamos lá A primeira fase Sempre é mais tranquilo Porque o site já te informa o que você deve fazer Então ele coloca aí uma seta verde, né? Apontando para onde você deve ir primeiramente Então vamos lá Cliquei na torre Fiz o primeiro movimento E agora eu já faço o segundo E capturo Lembrando Isso é apenas um exercício Por isso que somente as peças brancas jogam seguidamente Num jogo real Você não pode fazer duas jogadas seguidas Só para deixar isso claro Então vamos lá Essa segunda fase Ele também te explica Ele mostra lá Primeiramente a seta verde Para onde você deve ir No sentido da torre E depois a seta amarela Que seria a segunda jogada Capturando o peão Você pode observar Que ele coloca uma seta vermelha Em direção ao peão Por que vermelha? É um sinal de atenção Eu poderia pegar esse peão com a dama? Sim Poderia pegar Mas Eu seria capturado pela torre Que está indicado lá com a seta amarela Logo a jogada seria errada Porque eu estaria perdendo uma peça Então vamos lá Vou fazer essa jogada Que não seria correta Vou clicar na dama Eu posso ir para frente Vocês lembram que a dama vai para qualquer lado Clico no peão Olha lá Viu que eu perdi? A torre foi lá e me capturou Agora vamos fazer de novo esse movimento Eu pego a torre Agora sim eu vou lá E pego o peão E aí sim Aí chegamos lá na terceira fase Que eu não vou fazer com vocês Vocês farão sozinho Mas é importante você perceber que Esse meu bispo Ele está na direção Tanto da torre Quanto do peão Porém Esse peão Tá? Ele está protegido Por ambas as torres Logo Se eu capturar esse peão primeiro Eu serei capturado Por qualquer uma das torres Então Pense aí O que você faria Aí você vai fazer um número de jogadas maior Então essa é a dica que eu deixo Cuidado Não se empolgue Senão você será Capturado Mas se for Sem problema nenhum O importante é você entender o jogo Ok? Deixa eu ficar grandão aqui de novo Então É isso daí Eu deixo esses três últimos exercícios Para vocês Espero que vocês Consiga resolvê-lo Tá bom? E aí vocês façam um comentário lá Não se esqueça Tá bom? Eu Me importo Com você E se você tiver Algum vídeo Para mandar para a aba Não se esqueça Vou deixar aqui O número do WhatsApp Que é para onde você deve Estar mandando Todos os seus vídeos De qualquer educador Tá bom? E aí o educador Olha E ele aprova Ou não Se ele precisa melhorar Ou se ele está De acordo Não esqueça daquele like E eu vou ficando por aqui Aquele beijo Tchau, tchau 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 Tchau